Oi todo mundo, então hoje eu vim aqui com mais um tutorial dessa vez eu não demorei, prometo não demorar mais e é com tons de marrom, maquiagem com cílios só no cantinho externo, mas isso é opcional e todos os produtos utilizados ao decorrer do vídeo vocês encontram lá na loja Toda Maquiada que eu vou deixar sempre linkado aqui embaixo no box de informações junto com as minhas redes sociais, meu e-mail, meu tumblr me sigam no tumblr e é isso gente, tá tudo melhorando, eu espero então não fiquem preocupadas, tá tudo ótimo eu já tô melhor nesse vídeo, eu não tô tão, tão... enfim, obrigada por todo mundo, por ter me ajudado como eu tava eu tô indo bem e é isso, comentem aqui embaixo os próximos vídeos que vocês gostariam que eu fizesse, que eu tô sem ideias, tô sem criatividade e de maquiagem também, de cabelo, de tudo que vocês quiserem e vocês viram, eu estou com a extensão de novo vocês falaram que gostaram, então botei de novo e tô gravando de novo de dia então eu abri a janela e vem a luz natural aí vocês me veem naturalmente aí a maquiagem fica bem real então dá pra ver bem direitinho a maquiagem aqui é uma maquiagem que pra quem é mais básica fica lindo pra usar durante a noite se vocês preferirem podem tirar os cílios postiços e dar uma meninizada no preto que dá pra usar de dia e tirar no batom também então é isso gente, espero que vocês gostem do vídeo se vocês gostarem, inscrevam-se aqui aqui em cima cliquem em gostei aqui embaixo e comentem que eu vou adorar responder vocês é isso gente, continuem assistindo o vídeo pra ver o tutorial dessa maquiagem já apliquei o meu primer de sombras da Urban Decay o primer potion em toda a minha pálpebra móvel e embaixo também e hoje eu vou usar minha paleta de de vinte e três cores neutras e um, dois, três, cinco blushes e eu vou começar com um pincelzinho lápis esse aqui da Nars, o número doze que ele é assim e eu vou vir nessa sombra aqui marrom bem na pontinha do pincel e eu vou marcar o meu côncavo mas eu vou marcar bem marcado desde o começo até o final depois de marcar bem o côncavo assim é pra deixar bem marcado, tá gente? eu vou vir tem muito zoom, acho que tá desfocando deixa eu tirar um pouco esse zoom acho melhorou vou pegar esse pincelzinho bem gordinho da Nars também o número treze número treze e eu vou vir na sombrinha marronzinha do lado a gente usou essa agora eu vou usar essa daqui pegar na pontinha do pincel também e vou esfumar por cima dessa bem simples bem do comecinho do olho até o final todo côncavo mesmo depois de esfumar bem eu vou vir no pincel de aplicação sombra normal esse aqui bem achatadinho e eu vou vir nessa sombra aqui que é um um pêssego bem clarinho esse aqui pegar com um pincelzinho também e aplicar em toda a minha pálpebra mó agora eu vou vir no pincel também de lápis pra côncavo e esse aqui é o número 14 da Nars e eu vou vir nesse nesse roxo meio rosa tá na câmera eu acho mas ele é roxinho pegar bem na pontinha assim do pincel ó e eu vou passar aqui pra dar uma coloridinha e não deixar aquele marrom de sempre bem de leve agora eu vou botar naquele pincel bem gordão que a gente usou aquele marrom mais clarinho não vou aplicar mais sombra e só vou dar uma esfumada com ele por cima ó bem esfumadinho agora o que eu vou fazer agora eu vou pegar um pincelzinho bem títico esse aqui bem pequenininho é o da Nars número 10 espero que vocês estejam vendo esse aqui eu vou molhar ele um pouquinho só amendecer o pincel e eu vou vir nesse coloradinho aqui e eu vou aplicar no comecinho do meu olho no meio do meu canal lacrimal e embaixo também assim agora eu vou vir num pincelzinho de esponjinha normal e eu vou vir nessa partezinha pequena e eu peguei essa minha sombra que é da L'Amey ó L'Amey espero que vocês vejam que é a número 58 vocês acreditam em mim? é número 58 não tem como virar ela é um douradinho são brilhinhos bem fininhos dourado muito lindo que eu vou pegar com a pontinha do pincel pegar a tampinha mesmo bem pouquinho e eu vou passar aqui por cima mas isso é opcional se vocês quiserem deixar como tava é só pra ficar com um brilhinho a mais na sombra e passar embaixo também agora eu vou voltar no pincelzinho esse aqui é o número 12 da Nars pincelzinho e caneta e eu vou vir naquele primeiro marrom que a gente usou que é o mais escuro e eu vou fazer o meu Vzinho aqui do canto externo pra fazer a ligação fica bem bonito bem sortinho que nem esse lado e já vou esfumando pra cima agora com um pincelzinho assim pequenininho de detalhes eu vou vir naquela sombra nessa mesma sombra marrom e eu vou vir na pontinha dela e eu vou delinear rende os meus cílios como vocês já devem ter notado eu tô de rímel porque eu saí e passei um pouquinho de rímel mas eu não achei que fosse necessário eu tirar o rímel pra fazer o tutorial então vocês façam a maquiagem sem rímel botem o rímel depois né aí eu vou fazer só uma linhazinha bem fraquinha depois aqui eu passei a gente vai passar delineador e a gente já vai puxar também esse marrom pros cílios inferiores agora eu vou passar bastante rímel e eu vou aplicar aplicar os cílios que estão aqui esse aqui mas só a pontinha dele eu sempre corto no meio e coloco a metade no olho e a metade no outro passa o delineador nos cílios inferiores e superiores e eu já volto então gente eu já apliquei o rímel os cílios eu passei rímel só nos cílios inferiores porque nos superiores eu já tava vocês viram e de batom vocês podem ver que esse batom é um pouco exótico ele é roxo é o da Maybelline o Plum 806 ele é bem roxão mesmo mas eu apliquei ele com moderação é porque ele é muito muito forte e eu fico uma louca estranha aí por cima eu passei esse gloss da Wet n Wild o gente, eu não sei 316 em alguma coisa não sei ler esse aqui 316 é da Wet n Wild ele parece laranjão assim mas ele não fica tão laranja ele dá um fundo laranja uns brilhinhos na boca de blush eu usei esse da Panvel o Blush Rose e eu já mostrei pra vocês os meus blushes quem não viu o vídeo dos meus blushes eu vou deixar linkado aqui e é esse aqui ele é lindo o blush deixa um aspecto lindo no rosto que é massa é isso gente foi isso que eu usei no rosto não passei iluminador não passei nada ah falando do iluminador eu esqueci na hora de passar iluminador embaixo da sobrancelha e aí eu usei esse daqui no iluminador qualquer porque aquele da ali na paleta não tem iluminador que é uma pena porque aquela paleta é maravilhosa e é isso gente espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo